O Porto Judeu Tão juntinho ao mar Sempre a brandejar Pelujas bistoso Por isso é que eu O Porto Judeu Acho tão fruto O herói do passado Tem a minha lindada Que o mar Veja pensado Com vagas de mar e chalha Vem, digo, essa maravilha Que da terra Quis nascer Encanto da minha ilha Eu não posso esquecer Quem passa no rosto Vem, digo, seu olhar Nas casas brancinhas Um gesto Acrojado Com o mar ao lado A eles chegadinhas Cedo os pescadores Em puros labores No mar ganham paz Na terra outra gente Trabalha com tinte E com demissão Um herói do passado Um herói do passado Tem a minha lindada E com demissão Que o mar Veja pensado Com vagas de mar e chalha Vem, digo, essa maravilha Que da terra Já quisessecer Em canto da minha ilha Que eu não posso esquecer Esta despedida Quando tudo a Deus te espreme Por isso não se a partida Só dizemos até bem Se o tempo parta depressa Termosemos brevemente Pois fazemos a promessa De cá voltar novamente Desta vez a que viemos Neste dia tão lembrado Uma vez nós não tivemos As tradições do passado Faço uma fila de douragem Desde o mais velho ao mais novo Para manter vida a imagem Dos costumes deste povo Adeus, 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 Adeus Adiós, 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 adiós. E deixamos um abraço a todos os que vai nadar. Aplausos 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 Aplausos